Aí galera, olha só, se você pegar o raio solar e ir filmando essa fera, aproximando, olha que coisa mais linda Ah, eu não canso de filmar e mostrar pra vocês aquilo que realmente é maravilhoso na piscicultura, né? Então é isso, olha que coisa mais linda e você consegue entender o porquê do espetáculo da piscicultura Olha o tamanho dessa fera, não? Rapaz, coisa linda, meu, opa, e tá brava, hein, olha aí Não, sinceramente, vai, aí garoto, olha, toda avermelhada, produto de primeira qualidade, né? Isso aqui que você precisa aí na sua piscicultura genética, de uma forma com que você tenha desenvolvimento rápido, beleza? Então é isso aí, pessoal, piscicultura aqui da equipe do Cabeção com peixes com qualidade, olha isso O que você quer melhor que isso, meu? É isso aí, abraço, segura, vamos soltar É isso aí, um, dois, três, pessoal, não sei não, tá chegando dois quilos, opa, foi embora, meu, é isso aí, abraço, fica com Deus Então, vamos lá, o porquê do Cabeção com peixes? Obrigado.